A lição traz pra gente esse conceito de criador e criatura e a importância da gente entender em que lugar aqui a gente se encaixa. Uma frase que eu tinha achado muito bonita era que... deixa eu ver se eu acho ela aqui... que só existem duas formas possíveis de existência, ou é o criador ou é a criatura. Então, quando você se entende no lugar de criatura, você percebe que você está no mesmo patamar que os anjos que Deus criou, você está no mesmo patamar que as plantas que Deus criou, no mesmo patamar da amebinha minúscula. Então, quando você percebe isso, você consegue criar a gratidão ao Deus que escolheu criar você, que escolheu te colocar nessa posição. Eu acho que quando a gente percebe que somos criaturas, a gente percebe como é importante estar dependendo de Deus e estar imerso nele, imerso na vontade dele, no querer dele, porque não tem mais pra onde ir, não tem outra posição possível. Somos criatura.